o chapéu de couro é cultivado dentro de água praticamente local bem úmido cuidado com o cultivo dele comprar também em alguns raizeiros que as águas geralmente estão poluídas onde cultiva o chapéu de couro e a gente tem que ter planta segura para a gente procurar aquilo que a gente procura que é eficácia e segurança às vezes as plantas estão contaminadas comprando raizeira bom a gente cultivar nossa própria planta o chapéu de couro é uma planta depurativa e a comunidade usa com essa função depurativa e por que eu gosto de chapéu de couro porque além de ser uma planta usado na medicina ele também é usado na culinária também então está no livro das panques o chapéu de couro tem planta parecida com ela que faz a confusão vocês têm o privilégio de ter a planta aqui e tem a flor do chapéu de couro também perto aqui também então conheço é uma planta que a gente já reconhece ela reconhece ela porque tá a folha e a flor e é tensa a função aí então muito interessante para piscorise e para algumas alergias e para fazer essa depuração um ou duas vezes por ano usar o chapéu de couro essa planta que tem segurança eficácia já comprovado e tá na literatura também tá no nosso guia de floripa o chapéu de couro e aí Obrigado.